Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a floração da minha última lélia que me presenteou com flores esse ano. Gente, olha a cor disso! Eu não sei se essa é a rubra, eu acho que é. Esse ano ela só deu três flores. Ano passado ela floresceu mais. Ano passado eu acho que foram seis. Tá plantada também no cachepô. Eu falei com vocês que todas as minhas lélias ficam em cachepôs. Mesma coisa, tá? Fica no mesmo lugar das outras. Gente, essa orquídea apareceu com essas manchas aqui, ó. Eu não tenho certeza, tá? Eu acho que foi o Ciacrópio que fez isso. Não sei. Porque ele é escuro, né? Pode ser que tenha caído uma dosagem maior. Não sei, gente. Aqui também, ó. Só que eu não quero cortar a folha, não. E fica bem feio, né? Olha, não sei. Mas deixa aí. Mas ela floresceu pouco esse ano. Ó. Mas tá com a adubo ali, né? Que eu uso. Mas mesmo florescendo pouco, as três flores que deram, olha que linda. Perfeita. Perfeita. Olha isso. E ela abriu. Começou a abrir ontem. Aí eu tô registrando hoje, porque... Como aqui tá chovendo, chove, para. Eu tiro, né? Minhas orquídeas floridas do orquidário. Mas igual hoje, que tá com sol, eu deixo ela no orquidário. Aí, se porventura eu sair e chover, e se molhar as flores, aí fica manchada, ou ela dura menos. Então, já vou fazer o registro dela de uma vez, né? Linda, gente. Nossa, perfeita. Parece um veludo. Olha. Não, e a cor dela é bem intensa. Por isso que eu tô achando que é a rubra. Então, tá aí, ó. Minha Lélia. Essa também... Ah, tá, gente. Peraí. Na plaquinha dela tá escrito, Laelia purpurata sanguínea. Mas eu não tenho certeza. Ganhei de seu Eugênio em... 2017. Tem até restinho de colchonilha aqui, ó. Que graças a Deus eu consegui acabar. Né? Porque colchonilha, gente, ninguém merece. Eu tava com um problema muito sério aqui. Usei o Colosso, né? Eu já falei. E eu gostei muito desse produto. Mas foi uma peleja, tá? Ah, tem broto novo aqui, ó. Mas vou cuidar dela. Continuar cuidando bem direitinho. Pra ano que vem. Ela florescer lindamente. E quem sabe com mais flores, né? Muito linda a sorquídea. Sou apaixonada com Lélia. Igual com a Cleia. Demais, né? Deixa eu aproveitar. Deixa eu mostrar essa aqui. Essa aqui eu ganhei do Deus Vando. Deixa eu tirar ela aqui pra falar o nome dela pra vocês. Gente, olha que linda. Fiquei apaixonada com essa orquídea. Quando eu vi lá na casa dele, em venda nova do imigrante. É uma Catliante Astrea. Eu trouxe em outubro de 2019. Deixa eu colocar aqui a plaquinha. Linda, linda, linda. Eu fiquei apaixonada com essa cor. Ela só deu uma flor aqui. Tá com um botãozinho aqui, ó. Não sei se tem mais por vir aí. E olha onde é que eu plantei ela. No tronco. Final do ano passado que eu fiz esses replanques. Olha isso. Olha que coisa mais linda, gente. Olha um monte de raiz. Raiz nova. Já tem que trocar. Essa trouxinha aqui, ó. Assim que ela acabar de florescer, eu vou fazer isso. Tem mais broto novo aqui, ó. Talvez floresça aqui ainda. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui. Olha o tanto de broto novo. Eles podem vir a florescer, né? Mas deixa eu registrar de uma vez, né? Porque depois eu não vejo. Gente, olha que linda. Ela é linda. E ela é bem... Quase roxa. Ela é lilás bem escuro. Branquinho labelo. Aqui na pontinha lilásinho. Linda. Linda essa orquídea. E ela, olha só. Ela entossera bastante. Ah, tá. A flor não é muito grande, tá? Eu amo flor de cateleia grande. Mas eu gosto das pequenas maravilhosas como essa também. Linda. Ó, bem saudável. Raiz nova. É lindo ver esse emaranhado, né? Olha aqui, que coisa mais linda. Ai, é muito gostoso, né? Poder cultivar orquídea. Eu já falei isso aqui várias vezes. E aquele dia que a gente não tá muito legal, é só chegar no orquidário. Uma florzinha, umazinha que a gente vê, a gente já fica bem satisfeito, né? Eu, pelo menos, sou assim. E deixa eu mostrar aqui o meu berioda. É um dendobrium. Olha aqui, gente. Onde que tá dando uma florzinha? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Olha. Aqui embaixo. Olha o tanto de broto novo. Olha isso. Olha aqui. Que lindo. Ele vai encher de flor. Olha o tanto de broto novo. Esse é um dendobrium berioda. Que eu comprei na mão daquela minha amiga Sônia. Esse é de 2013. Tem sete anos. Comprei uma mudinha, gente. Olha o tanto que ele cresceu. Ele parece muito com um outro aí, que eu esqueci o nome. Eu tenho que colocar adubo nele, ó. Ele tá sem adubo. Ele parece muito com um outro aí, que eu não lembro o nome. Mas quando abrir a flor, eu mostro aqui pra vocês. Vocês vão saber. Lindo demais, né? Vou aproveitar que ele não tá ainda em floração. Vou colocar adubo ali. Tá cheio de broto novo. Cheio. Tá lindo. Olha. Perfeito, né? E aqui é minha miutácea linda. Com três asques florais. Olha. Ela é maravilhosa. Quando abrir, eu mostro pra vocês. Tá bom? Ai, gente. Eu não posso ir embora sem mostrar isso. Olha o meu catatante. Olha isso. Tá maravilhoso. Aqui, ó. Outra asque. Olha. Olha isso aqui. Que coisa mais rica. Nó? Maravilhoso, né? Perfeito. Bom, gente. Então, eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí. De ver a floração das minhas orquídeas. Principalmente dessa coisa maravilhosa. Olha o brilho. Perfeita, né? Qualquer coisa, deixa aqui embaixo que eu respondo. Até o próximo vídeo. Tchau.